E aí galera, como é que vocês estão? O móvel já está pronto, a bagunça já está toda aqui, tá vendo? Vou agora mostrar para vocês no vídeo, cortei algumas partes, fiz três, quatro partes do vídeo, né? Três mostrando para vocês verem montando tudo certinho, não eles montando, mas pedaço por pedaço e depois agora no final para vocês verem tudo, entendeu? Eu vou deixar as medidas que eu usei para fazer, mas lembrando que eu usei o tamanho do meu espaço que eu tenho aqui, viu? Ah, o marceneiro ele fez de acordo com o que eu chamei, pedi para ele medir, falei eu quero assim, assim, assim então esse daqui foi de acordo com o que eu pedi, a única coisa diferente foi que eu queria a porta de abrir e fechar mas ele recomendou a porta de correr melhor que o ocupamento dos espaços, porque você vai ver os tamanhos das portas, né? Gigante, entendeu? Então, fiquem aí no vídeo e prestem bem atenção para as medidas, lembrando Nossa, Bruno, gostei do seu armário, quero fazer igual? Então, pessoal, chame o marceneiro e peça para ele medir de acordo com o seu espaço Agora eu vou mostrar para vocês e depois, na hora que eu arrumar, vou fazer outro vídeo para vocês verem como é que ficou Esse estoque aqui, ó, porque, ó, para vocês verem, tem muita bagunça Então não se esqueça, se inscreva aí para ajudar o canal e compartilhe esse vídeo Então, fique aí que agora eu vou mostrar o restante Vou começar mostrando aqui para vocês, ó Esse aqui é o móvel que ele já está montando o primeiro Está vendo como ele é grande? Vou mostrar para vocês, ó A altura, ó Ele, ó, está vendo, ó Praticamente um dedo meu, a distância até o teto Que eu quis aproveitar o máximo possível Ele montou essa parte, agora ele vai começar a montar o fundo Para colocar o resto das prateleiras Para não ficar bambu, ó Vou acendê-los aqui para facilitar para vocês enxergarem Isso Ó As prateleiras, ela vai ser dessa largura Está vendo, ó De 48 centímetros Aquela é maior que a do outro móvel Que ele está montando, que ele vai começar a montar A diferença, ó Os dois é 48 centímetros São muito que um é mais largo Está vendo? Ó E aqui, ó Essas são as prateleiras que ele pegou Ele usa as minhas As minhas levou embora E usou as deles Ó Bem alto Aqui, ó Está os queijos amontando daqui a pouco Ok, eles foram lá pegar o fundo Logo, logo eles vão começar Então essa parte está pronta Daqui a pouco eu volto com tudo pronto Ó Voltando aqui Mostrar mais um pedacinho Para vocês verem Ó Amanhã Eles vão vir Fazer o acabamento Depois eu vou explicar Tudo de medida Essas coisas A hora que tiver tudo pronto Eu não vou explicar nada agora Que eu vou mostrar com tudo aberto Ó Igual eu falei para vocês Seria até aqui, ó Seria até aqui, ó Está vendo? Até na tomada Então Ficou certinho Do jeito que eu queria Ó Eu pedi que fosse assim, ó Dar as medidas diferentes Mas depois eu vou explicar para vocês De medidas Como é que eu fiz E ficou Melhor do que eu imaginava Agora Todo aquele estoque Vai ficar tudo aqui, ó Toda essa bagunça Parece que não vai caber Mas vai caber tudo sim, viu? Aqui, ó É gigante esse imóvel É gigante É gigante Ó Eu vou colocar aqui o negócio No No tripé Na ring light, né? E mostrar para vocês Deixa eu só abaixar aqui, ó Vou mostrar para vocês Opa Só arguei aqui, ó Para vocês verem Como é gigante Eu vou arrastar bem para cá Está vendo? E vou aqui, ó Ó Eu tenho Um metro e oitenta e três Ó Como é grande Aqui tem dois Eu acho que tem dois metros Tem bastante Mas, ó Viu como é grandão Eu tenho um e oitenta e três Até aqui, ó E tenho mais a parte Ó Está vendo? Como é grande Como é grande Então Agora a próxima parte do vídeo Eu vou mostrar para vocês Todo completo Que, gente, ó Último vídeo Antes Do acabamento, ó Mostra mais Aqui são as portas Gente, está suja Mas depois vão limpar tudo, viu? Aqui estão as portas Que eles vão colocar Ó Fizeram o acabamento Aqui, ó Está vendo? Ontem, na hora que eu mostrei Não tinha O Como é que fala? Essa parte aqui, ó Olha É no vídeo anterior, né? Que para vocês vão ser no mesmo dia Não tinha essa parte Que essa parte aqui é para segurar a porta Ó Os trilhos de baixo E o Trêmio de cima Para segurar para a porta não sair Que vai ser As portas Vai ser duas portas grandes aqui Deixa eu fazer assim Que fica mais fácil para vocês verem Que é duas portas aqui, né? Mais duas portas aqui As portas Elas vão até aqui Não vão até ali Tem que pensar Uai Mas por que você fez isso? Não As portas Elas se encontram ali Porque aqui vai mais duas portas Está vendo? Ó Então vai ficar tudo fechado Gente, é porta de madeira, viu? Não é porta de vidro, não Está vendo? Olha a bagunça Depois vai ter que limpar tudo aqui de novo Eles cortando aqui, ó Ó Daí agora Eles vão colocar tudo ali Olha que bonitinho Agora o próximo vídeo Que eu vou trazer para vocês Vai ser com o vídeo já pronto O vídeo Já vai ser aqui prontinho Que eles vão limpar Eles vão limpar tudo certinho, ó Tem thinner ali, ó Que eles vão limpar tudo Isso daqui, ó Tudo Gente, vocês veem Olha como É gigante Olha como é gigante Gente, é muito grande Depois eu vou pegar as medidas Que eu nem lembro Medidas daqui, não Vou até pegar o Negócio dele de medir, ó Para medir Certinho Então, agora Daqui a pouco eu volto Com aqui finalizado Bom, gente Agora, ó Estão vendo aí Agora ficou prontinho Ó Com as portas Agora nós vamos começar a organização E antes de começar Já vou mostrar para vocês Tudo certinho Ó Eu pedi para pôr essas portas de correio Porque fica mais fácil Ó Tá vendo? Ó Ele é bem grande Deixa eu afastar Vamos falar sobre medidas aqui, ó O tamanho dele Ele tem 2 metros e 40 Que eu quis aproveitar o máximo lá em cima Para sobrar espaço Entendeu? O máximo Das prateleiras É que eu não tenho nenhum aqui Para Para mostrar para vocês Espera aí Ó As prateleiras Eu coloquei de 40 centímetros Porque O maior produto que eu tenho É este daqui Eu sempre Quando eu vou colocar Eu coloco um em cima do outro Então Dois destes Dá mais ou menos 38 centímetros Então Eu pedi Prateleiras de 40 centímetros Então foi 40 40 40 40 40 40 E sobrou 20 Essas de 20 menorzinha Eu vou colocar alguma coisa Que Ele queria fazer maior Que estava sobrando ali 20 centímetros Mas eu falo assim Não Aí fica ruim para mim Essas partes eu vou deixar sacola Alguma coisa Então Então Aqui ó Foi 48 centímetros Entendeu O metro total daqui Eu não tenho a mínima ideia Por que Como é que eu vou explicar para você Eu acredito Vamos lá Que tenha 4 metros e pouco Porque aqui é 5 metros Ali é 4,96 Então é 4 Vamos colocar 4 metros e meio Que tem aqui Deixa eu fechar essa parte aqui Enquanto vocês vão vendo ali Reforçando Aqui Altura de 2 metros E 40 Ó Abri essa porta Vou deixar essa porta aberta E a outra Ele colocou uma travinha Tá vendo aqui ó Para a hora que a porta abrir A outra ali ó E do outro lado Não bater E quebrar o pegador Ó Para vocês verem Então aqui Todas essas foi de 40 Entendeu E só As de baixo ali Foi de 20 Agora deixa eu abrir a outra Ó gente ó E cabe muita coisa Porque ó Meu braço Meu braço é gigante E aqui ó Que é que vocês viram Ó Tá vendo ó Ali ela já trava Ó Ó Eu pedi para continuar aqui retinho E só mudar aqui ó Porque Aqui vai ser que eu vou colocar As cestas grandonas Os produtos grandes que eu tenho Entendeu Então eu pedi que fosse de 60 E tudo que sobrasse Eu pedi para descontar aí embaixo Então aqui ó Vai caber muita cesta Ó Cabe muito produto Muito produto mesmo Aí aqui ó Ele colocou reforço Tá vendo ó Ele colocou reforço Aqui também ó E desmontaram tudo aqui Então veio tudo desmontado E ele montou tudo Tudo aqui Tudo aqui Veio cortado certinho Só veio montado aqui Ó Tá vendo E aqui Que eu estou gravando um vídeo né Aqui ó Então Tá vendo ó Então ficou Recipação Fiz um L total Ele até fez aqui ó Ali ó Como ficou pra Grandão Ele até fechou aqui ó Pra não entrar nada ali atrás Tá vendo ó Que colocou Essa fitinha E do outro lado Eu acho que colocou também Eu não vi Vou ver agora Ah tá E aqui também Tá vendo E lá embaixo Ele fechou também ó Ele fechou em todas as partes Pra não entrar barata Ó Estão vendo ó Estão vendo Então Agora Pronto Agora vamos trabalhar E colocar as coisas aqui dentro Então Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Então Já passei Todas as medidas Aqui ó 60 Aqui Ali 40 Profundidade 48 centímetros Altura 2 metros e 40 É esse móvel Ficou muito bom Então Beijo pra vocês Tchau Tchau E até a próxima Tchau